Poco M4 Pro 5G vs Poco X4 Pro 5G Neste vídeo eu quero trazer pra você um comparativo Pra saber qual dos dois celulares da Poco 5G é o melhor pra você Então nem vou fazer enrolação, bora pro vídeo Estamos no momento de grandes lançamentos E esses dois não podem ficar de fora E eu quero aqui começar falando sobre o design dos aparelhos O Poco M4 Pro 5G traz um design com uma tampa totalmente lisa Já o Poco X4 Pro 5G nós temos uma diferença Porque fornece reflexo na sua traseira Diferente aqui do Poco M4 Pro 5G Que tem uma traseira totalmente fosca Agora eu quero falar sobre a tela deles Que também temos uma diferença aqui Aqui no Poco M4 Pro 5G Nós temos uma tela de 6.6 polegadas Enquanto no Poco X4 Pro 5G A sua tela é de 6.67 A diferença é pequena Mas ela existe E um outro ponto a favor do Poco X4 Pro É o tipo de tela que foi utilizada no aparelho Porque aqui no Poco M4 Pro 5G A sua tela é uma tela do tipo IPS LCD Que é um tipo de tela que não tem tanto brilho Uma cor tão viva A tela do tipo AMOLED Traz cores mais vivas Maior brilho Maior nitidez Maior contraste E em relação a tela não acabou ainda por aí não Porque o Poco X4 Pro Traz uma tela com velocidade de atualização De 120 Hz Já que o Poco M4 A velocidade máxima é de 90 Hz Com relação a impressão digital Os dois vai ser a mesma coisa A sua impressão digital vai ser aqui no botão Power Ou botão Deligar e Desligar o aparelho A resolução na tela de ambos é Full HD Plus E ambos vem com a possibilidade de comprar versões com 128 GB de armazenamento interno E 6 GB de memória RAM Mas o Poco X4 vai além Porque também tem versões com 256 GB de armazenamento Junto com 8 GB de memória RAM Por conta de ter versões com capacidade de armazenamento e memória maior O Poco X4 Pro 5G se saiu na frente também neste comparativo Agora um ponto que temos uma diferença aqui É a questão do processador Porque o Poco X4 Pro 5G Traz o processador Snapdragon 695 O que é um processador muito interessante Muito legal Não é o melhor hoje em dia do mercado Mas com relação a custo e benefício Ele vai atender bem Já o Poco M4 Pro 5G Ele traz o processador Dimensity 810 Que é um processador também excelente É o mesmo processador que está presente no Redmi Note 11 Vai ser um pouco inferior ao Poco X4? Vai, mas é isso, é um pouco Em meus testes de benchmark A pontuação aqui do meu Poco M4 Pro 5G Foi de 357.696 pontos Uma pontuação legal pela proposta aqui do aparelho E o Poco X4 Pro 5G Embora não tenha ele aqui em mãos Peguei com base no que informa o site da Kimovil E os testes de benchmark da AnTuTu deles Deu a pontuação de 395.978 pontos Então sim, temos uma diferença aqui Só que ele é um pouquinho mais de 10% A favor do Poco X4 Pro O Poco M4 Pro 5G Ele vem de fábrica com o Android 11 Operando na MIUI 12.5 Já o Poco X4 Pro 5G O Android de fábrica dele já é o Android 12 E ele já vem também operando na MIUI 13 Agora com relação às câmeras Aqui tem um ponto favorável para o Poco X4 Pro Porque a câmera traseira principal Do Poco X4 Pro 5G É uma câmera de 108 megapixels Além dessa câmera O Poco X4 traz também a câmera grande-angular De 8 megapixels E o seu sensor de profundidade 2 megapixels presente Já que o Poco M4 Pro 5G A sua câmera principal é de 50 megapixels A sua câmera grande-angular Aqui também é de 8 megapixels Nós não temos aqui a câmera macro Temos que levar também em consideração Que tem um ponto a favor no Poco X4 Que vem uma lente de câmera a mais Para você tirar foto Mas sinceramente 2 megapixels não faz quase nada Já a câmera frontal dos aparelhos Ambas trazem 16 megapixels presente Em suas câmeras Agora para gravar vídeo Por incrível que pareça O Poco M4 Pro 5G vai se sair na frente Porque o Poco X4 Pro Vai conseguir gravar em até Full HD A 30 fps O Poco M4 Pro só também até Full HD Só que com uma diferença Que sua câmera principal Ela grava a 60 fps Então você consegue ter Um tipo de velocidade maior No Poco M4 Pro 5G Comparado ao modelo X4 Pro 5G A tecnologia não preciso falar muito Porque ambos vêm com a tecnologia 5G Então este não vai ser o ponto de dúvida Na hora da compra Com relação também às gavetas de chips Ambos serão iguais Tendo apenas dois espaços Sendo um para o chip da operadora E o outro Ou para colocar o cartão de memória Ou para colocar outro chip de operador A sede de som de ambos também é igual Que é uma sede estéreo Por eu não ter aqui o Poco X4 Pro em mãos Eu não consigo realmente te informar Qual tem a melhor qualidade sonora Mas eu posso informar aqui Que o Poco M4 Pro 5G Ele traz uma qualidade de som interessante Pela proposta do aparelho E aquilo também né Como ele é estéreo Ele tem dupla sede de som Na parte de cima E na parte de baixo também Só que agora eu quero falar de um ponto Que é muito importante Para você por exemplo Que deixa muito celular cair no chão Que é a questão do Gorilla Glass presente né Porque aqui nós temos a película de vidro Gorilla Glass presente No Poco M4 Pro 5G Que é a Gorilla Glass 3 Só que o Poco X4 Ele fornece a Gorilla Glass 5 Ou seja É uma película mais resistente Para ajudar em casos de queda acidental Em arranhões também Caso isso ocorra O aparelho não sofra dano Agora outras características Iguais entre eles Ambos terão NFC Ambos também terão O infravermelho presente Que é algo bem comum Em todos os celulares da Xiaomi E o que é igual também É a sua bateria Que ambos tem uma bateria De 5.000 mAh Só que com uma diferença Aqui a bateria do Poco M4 Pro 5G Suporta um carregamento De 33 watts Enquanto Lá no Poco X4 Pro 5G A sua velocidade de carregamento Já com esse tipo de carregador na caixa É de 67 watts Então em teoria É para ele carregar mais rápido Do que aqui o Poco M4 Agora temos que falar do preço Eu quero aqui começar Pelo Poco M4 Pro A versão maior Você já consegue encontrar aí Na casa dos R$1.150 A R$1.250 Mais ou menos Eu consegui esse aqui Por R$1.130 E como eu importei na AliExpress Ele ficou mais R$250 Mais ou menos de importação Dando R$1.300 e pouco Quase R$1.400 O que para mim Foi um excelente negócio Um celular com um custo-benefício Realmente muito bom Agora o Poco X4 Está na casa dos R$1.400 A versão do Poco M4 Você acaba tendo R$1.400 Já contando com a importação Já aqui no Poco X4 Só no AliExpress R$1.400 Fora a taxa de importação Que você vai ter que pagar Vai ficar em torno dos R$1.700 A R$1.800 Então você tem que colocar isso na balança Mas eu quero dar a minha opinião para você Se você está procurando um celular bom Com um preço mais em conta Que vai te entregar um bom desempenho No dia a dia E para você jogar também Tem vídeo aí no canal Sobre teste de jogos Você pode ir lá olhar Com uma bateria que te atende para o dia a dia Quase o dia inteiro Se você não usar de uma forma intensa Foi um uso mais moderado E com um som legal também Que é um som estéreo Com uma boa qualidade Vai no Poco M4 Pro 5G Se ele foi um celular que te agradou E você estava realmente em dúvida Entre os dois O Poco X4 Pro Eu diria que é para aquelas pessoas Que está podendo gastar um pouco mais E quer um celular também potente Com uma tela boa Com uma câmera que vai te atender Não posso confirmar se a qualidade Ela é legal Porque eu não tenho ela aqui em mãos E que tem a possibilidade De um armazenamento maior Que é o caso da versão De 256 GB de armazenamento Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo E se gostou Não esquece Vai deixar aí o seu like Para eu ver a sua participação E também ficar aqui motivado A trazer novos conteúdos Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau